Agora, gente, foram 100 dias juntos e muitos momentos inesquecíveis. Vamos relembrar agora os chips. Filquete! O chip, né? Que teve direito a casamento realizado pela Camila de Lucas, minha prima. Minha prima! Vamos ver! Agora que tu tá em segunda, minha prima... Meu Deus! O nome que você pegaria, você já falou pra mim? Filquete? Imagina a cena chegar, aqui é meu namorado, filho. Prazer, Galás. Prazer, Galás e minha namorada. A gente entrou junto. A gente entrou junto. Brincadeira, nossos filhos. Calma, velho. Nossos filhos. Aí vai entrar Fábio Júnior com As Alianças. Carne e um. Alma gêmea, bate o coração. A metade da laranja, dois amantes, dois filhos. Irmão, as forças que se atraiam, um sonho lindo de viver. Se não beijar meu peitinho, acabou a nossa relação. Tem que beijar o peitinho. Ai, que eu sou um amigo, não, né? Juliette, Juliette. Ataca a Ligiu. Parada da meia-noite. Qual quem será? Qual quem será? Juliette vai casar. Agora, para celebrar o casamento, o beijo é dos noivos. Aaaaaaah! 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 É coisa da Camila louca. Não tem que falar nisso, chega! Não, ela teve uma conversa séria. Vocês estão muito chatos. Ela ficou com raiva. Mas ninguém merece segurar a vela há tanto tempo. Tem razão. Durou o programa inteiro, mas nesses últimos dois dias era eu, Juliette e Hulk. Então, eu acho que você pode... Você pode ser uma que vai levantar a mão agora, porque eu tenho uma pergunta. Alguém aqui nesse estúdio é contra esse casamento? Fale agora ou cale-se para sempre. Aaaaaah! A Juliette é contra. Ninguém? A Juliette é contra. Ele, minha filha, eu já casei três vezes. Esse menino tem um histórico assim. Eu casei duas ou foi três vezes? Já separei. Ele mesmo separei. Agora peraí, tá aí em gel, ninguém tem nada com a... Jiu! Chifa! Ai, agora o Kylip para fazer! É, porque eles fizeram. Aaaaay! Jiu! 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 Ata, chume! Iiiih! Lucas entrou! Gente, quantos chips! O Lucas ficou grave. Não, Juliette tava ali. Inclusive, não, Juliette tinha ali uma coisa também. com o motor, fica a galera aqui fora chico. Opa! Diz que a Juliette acordava atacada. Eu sou atacada. Eu pra querer que todo mundo, com as meninas, com os meninos, com os dummies, com os ninjas, pra querer que todo mundo, não peguei ninguém, tô solteira na balada. Agora a relação de vocês foi muito maneira, porque começou lá no Loft, vocês foram escolhidos pelo público, aí ela já falou em casamento, já pensou no Fabião. Eu gostaria de pedir desculpa por esse momento, eu tava muito feliz, muito eufórica, perdão. Mas a relação de vocês teve vários altos e baixos, assim. Como foi conviver esse período tão louco, de tantas emoções? Cara, vou falar, a Juliette tem muita paciência, de fato, porque eu entrei com muita maneira de perseguição lá. São características que eu tenho, assim, que eu acabo levando. Alguns momentos me ajudam, mas em outros me atrapalham muito. Então ali, sem conhecer ninguém e tal, até eu sacava mesmo, a Juliette demorava. No começo, eu ficava super feliz. Você fazia umas caras assim, pegava o olho e falava... Eu ficava muito sem jeito, cara. Eu ficava muito sem jeito, até eu entender mesmo, jeitinho da Juliette. Eu demorei um tempo. Mas depois beijou até peitinho. É, não, assim, ó... Ei, ó... Na verdade, o Fiuk entrou com muito medo, e ele tava com o lábio branco e tremendo muito, e eu queria quebrar o gelo. Eu sei que eu me perdi um pouco na brincadeira, mas a intenção era boa. Fala galera! Poxa gente! Parabéns, Juliette! Que susto! Estamos ao vivo! Pode abraçar não, Deus! E aí? Gente... Nossa, Thiagão, que prazer, velho, dividir tudo isso com você. Nossa, que irado! Parabéns! Obrigada, Thiago! Uma salva de palmas pro Thiago Lange! Meu Tupito, como foi isso? Deixa eu avisar um pouco aqui que a gente tá ao vivo no Multishow, no BBB A Iluminação, A Invasão. Desculpe que eu tô aqui invadindo pra conversar um pouco com vocês. Podem relaxar, vai durar aqui um tempinho aí do programa, tá? Agu, agu. Vou conversar um pouco com vocês, saber como é que foram esses últimos momentos. Parabéns, Juliette! Obrigada. 90,15%. Você foi campeã. Nossa! Ó, tá no telão aqui. Vem! 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 Então, gente, eles estão em outro estúdio. Daqui a pouco o Gil vai conversar com vocês também. A Pocah já foi pra lá pro outro estúdio também pra conversar, mas antes eu quero saber. Como que tá a emoção aqui? Repetiu ano passado que eram dois camarotes contra uma pipoca, e você ganhou. Você imaginou que essa trajetória fosse ser assim tão feliz? Não. Nunca, nunca na minha vida eu imaginei que eu ia entrar aqui, eu sairia na primeira semana porque eu falo muita besteira. E eu sei que eu sou difícil de entender. Todas as minhas amigas diziam, se você for, você ganha ou sai de primeira. E eu tinha medo de sair de primeira, porque eu sei que eu tava imune e eu quase saía. Mas, cara, eu tentei com todas as minhas forças e eu agradeço muito a minha mãe porque ela é exatamente assim. Eu tinha muito medo de repetir os erros dela, mas foram os erros dela de acreditar, de sofrer e continuar tentando que me trouxeram aqui. Então, eu tenho muito orgulho da mulher que ela me fez e de ter... Meu Deus, eu não sei explicar. Parabéns. Não, deu pra entender. Agora você tem 24 milhões de seguidores no Instagram. E o que é que esse povo quer? Uma salva de palmas pra Juliette. Qual o conteúdo que você pretende gerar pra esse povo? Não olhe. Tutorial de maquiagem. Não, não. Eu tenho uma leção aqui, eu vou maquiar pouquíssimo. É. Agora você é a rainha do Brasil. Tem Vete Sangalo, Cláudia Leite e Juliette Fleming. É nesse nível. É nesse nível. Por quê? Porque te amo, porque você é maravilhosa, você é espontânea. Você fez amizade com a galera, brigou, fez as pazes, fez parte do G3. Foi incrível, mas agora eu tenho que falar com os outros. Tá bom. Eu tô aqui perdida. Camila, você conseguiu usar seu look na final, meu Deus. Amiguinha, tá ruim aqui, ó. Quase quebrou, quase que não deu certo. Quase quebrou. Faltando minutos pra gente entrar ao vivo, meu look. Mas tô aqui. Você também foi uma pessoa com uma trajetória linda aqui, todo mundo amou. Todo mundo ama vocês, tá? Só pra vocês saberem. Você, muitas vezes, foi criticada por se posicionar, por querer resolver as coisas. Sim. E essa sua atitude te trouxe aqui ao segundo lugar. Deu muita dúvida em vários momentos se você tava fazendo a coisa certa, de querer. Você falou ontem, você falou, cara, quando meu pai e minha mãe brigam em casa, a gente vai na sala pra ver o que tá acontecendo. Sim, exatamente. Você sempre pensou em ser assim? Então, eu não gosto de briga. Eu tive uma conversa com o Rodolfo e falei pra ele, ah, eu não gosto de briga. Ele, ah, eu acho que é betão. Eu falei, eu tô indo lá pra separar. Então, em alguns momentos aqui, as pessoas questionaram esse meu lado. E como é Big Brother, eu sei que o povo gosta de confusão. Eu falei, meu Deus, eu tô indo ao contrário a todo mundo. Mas eu tive que seguir o que eu acreditava. E eu prefiro um pouco de paz. Tenho conflito, mas eu também gosto da calmaria. Foi maravilhoso que a gente conseguiu ver até um porre dela lindo, né? Ai, eu quero odiar! Olha! Eu quero odiar alguém! Nossa! Toma bebida. Não, pelo amor de Deus, corta essa parte. A gente vai rever depois, amanhã. Tem muita coisa ainda. Agora, Fiuk, você é um cara que chegou aqui com a proposta de se desconstruir, de mostrar pro Brasil inteiro o seu jeito, que você, às vezes, não se sentia nem à vontade de mostrar pra sua família. E, cara, você parece, pra gente aqui fora, que conseguiu ser um cara diferente. E foi adorado, tanto é que você tá aqui no pódio. Como é que você tá esperando aí esse novo Fiuk pra sua família, pros seus amigos? Você se sente como uma pessoa? Cara, eu, de fato, nasci. Agora eu sou seguro. Agora eu sei o que eu quero. Agora eu sei o que eu sou. Eu sei o que eu vou fazer da minha vida. Isso não tem preço. Foi o Big Brother que me deu essa oportunidade mesmo, no fundo do coração. E tá aqui com elas, cara, não tem preço. Olha, a trajetória de vocês foi tão linda e tão bacana que a gente aprendeu muito com todos vocês, com todas as pautas que foram levantadas. Eu me identifiquei pra caramba com você, com todos vocês, com os problemas que tiveram na infância. E, de repente, vocês escolhem o Big Brother pra se soltar na frente de todo mundo. Vocês são muito corajosos. Não, o Big Brother escolheu a gente, o Big Brother escolheu a gente. Vocês são muito corajosos, cara. E você fez parte de cada grupo, aí você se reinventava, você solucionava as questões e tá aqui na final. Nossa. Ela não tá entendendo nada ainda. Eu confesso que eu tô ainda em choque. Nossa. Eu quero entender o porquê, a razão disso. Eu só quero entender o porquê, eu quero assistir e saber se eu concordo. Eu acho que você vai concordar. Vivian, tem muita coisa pra eles verem ainda, mas acho que o Gil quer dar uma palavrinha aqui com a galera. Viu? Minha gente! Minha gente! Minha gente! Ai, meu pai! Gente, em nome de Jesus! Praticamente, duas finais que a gente viveu. Gente, não posso nem falar isso que eu falei não. Olha, vocês têm que vir aqui que o Bafon é tanto Bafon fofoca que eu quero falar com vocês. Meu Deus! Gente, eu tô famoso! Famoso! Xuxa falou teu nome, Xuxa! Xuxa é minha amiga! Liguei pra ela hoje! Falei com o Xuxa, com a Pabllo, com o Sasha, com o Fernando de Noronha. Gente, eu tô babado! Esse look aí, Gil, tá bem moderno! Meus fãs que me deram! Vira de concha! Como é que é vira de concha? A cachorrão! Gente! Gente, é surreal! 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 Lembrando que amanhã todos vocês vão estar reunidos com a gente! Eu tô com quase 12 milhões, Juliette! Tu tem quanto, Gil? Quase 12 milhões! Meu Deus! Quase 12, minha irmã! Brasil! Nossa senhora! O Brasil! O que é que eu vou fazer com tanta gente, Gil? Olha, é um negócio de doido! De doido! Olha, é um negócio de doido! Eu ganhei mais de um milhão de seguidores, Gil! Ah, é segredo! Segredo! Você tá com muito mais, você tá com muito mais! Agora, o que eu quero lembrar aqui é uma coisa muito interessante, que o Brasil acompanhou, que foi incrível, vocês no Loft, você já chegou falando que ia ter o casamento, que o Fábio Júnior ia cantar o seu casamento! A gente teve que esperar 3 meses, Gil! 3 meses, Vivian, pro casamento acontecer! Mas ele já, ele já, a gente separou! Já separou? Foi! Não durou muito pouco! Com 24 milhões de seguidores, eu acho que ela quer alguma coisa! A gente também, ela não quer nada! Ela não quer nada! Foi linda a cerimônia, Camila foi a... Mas agora ela não quer dividir os bens! Bruno! É por isso que ela tá filmando agora! Fala, Vi! Bruno, chega de falar de casamento, Bruno! É! Mulhete! Mulhete! Mulhete, mano, se prepare! Porque olha, aqui fora você vai fazer um sucesso tão grande, mas tão grande! Você vai me ajudar então! Fiuk, Fiuk já tá aí ó! Ih, lá no final da fila, Fiuk! Demorou demais, amigo! Perdi, perdi, perdi! Mas ó, nenhum de vocês perderam, vocês estão fazendo o maior sucesso! O Brasilzão ama vocês e que noite especial, minha gente! Olha, Juliette campeã, Camila ali em segundo, Fiuk em terceiro, vocês fizeram um pódio lindo! Uma final de gigantes mesmo! Vai demorar, tá? Pra vocês conseguirem assimilar tudo! É! Podem ir com calma, mas assim, eu de ex-BBB pra ex-BBB, que agora vocês são também! Nossa! Posso falar com todo meu coração que vocês vão conseguir lidar da melhor forma possível! E vocês vão amar receber o carinho desse público que tá aqui esperando vocês! Agora lembrando que amanhã... E ó, não se preocupem! Você também criou uma nova categoria, né? A galera da Cachorrada! Agora é uma categoria que vai existir aí no Brasil! E no próximo Big Brother vai ter gente se inscrevendo dizendo que vai pra fazer o quê? A Cachorrada! A Cachorrada! Mas o tchac-tchac é só seu, né amiga? Não, em nome da misericórdia! Ótimo! E ó, o que... Vamos relembrar então um pouquinho dessa Cachorrada? Eu acho que merece, gente! Simbora! Essa é Cachorrada, o resto é a jogo! Mazina, romance com nós dois! Ó, esse aqui é o Rogério! Oi, Rogério! O Rogério tá afim de vocês, Ju! Ele gostou de você na balada! Vai, Gil! Um beijo! Bye! Ai, Senhor Grande! A vitória! Ai, eu venci! Ai, Brasil! Gosto do grandão! Do Dami! O grandão é babado, amiga! Não! Ai, Brasil! Ai! Giu, você tá te invas indeoto com Damião? Eu tô? Meu Deus é, meu... O que eu faço, eu me lasquei! Ai! Gente, aquele vídeo Ninguém pode ver não Que coração grande é esse? É Arthur, é Fiuk, é Lucas Mas nessa reta final rolou ele Teria o último, mas assim Pode ter o João, o Mário, o Fábio Você que tá assistindo E coração grandão esse aí do Gil Gil, nessa reta final, esse amor aí pelo Fiuk Afinal, o que foi aquilo, amigo? É platônico, não é? Não, não, ele é meu amigo Gosto muito do Fiuk, pelo amor do senhor, gente Se o homem vê esse vídeo, ele vai me matar Lá, ele não tava carenta Eu queria pegar ele, era na carne Era no desejo Vou te trazer um pouquinho pro jogo agora, falando de Fiuk Vocês viveram uma prova de resistência Que foi determinante Pra essa final, né Gil? E depois você falou que tudo bem, porque você até tinha pensado Em deixar ali pra ele, porque você ficava feliz Se ele ganhasse, ficou uma dúvida aqui fora Afinal, você entregou, não entregou Foi até o seu limite? Acho que eu falei isso, eu tava na cachaça, deve ter sido, né? Não, porque assim, o que eu lembro era o seguinte Era claramente o Fiuk conseguiria umas 5, 6, 7, 10 horas Eu tava muito cansado, porque eu tava muito ansioso no dia anterior Então eu não consegui descansar para a prova Entrei na prova com a eletricidade de voltar do paredão Com certeza eu não aguentaria mais que uma hora Então assim, eu pensei Eu não vou ficar aqui até desmaiar Porque eu não vou conseguir vencê-lo E ir saindo e ver que ele estava na final Era uma coisa que me deixaria muito feliz também Tá, e assistindo a final ali Lucas cantando com o Projota O coração ficou como? Toca um negocinho Toca assim Sobe um negocinho Um negócio de um fogo, talvez Sobe, sobe um negocinho Quem sabe? É Entendi, ótimo Então tranquilo Mas vocês falaram um direct, quem sabe? Um WhatsApp Segredo Pois eu vou arrancar isso dele agora no comercial, tá? Estamos de volta com o nosso BBB A eliminação, a invasão Sim, porque eu estou aqui na casa do BBB21 Vivian Morim está no estúdio com o Gil do Vigor e Pocah Mas antes agora, Vivian Finalmente eu vou ter a emoção Que vocês têm de entrar na casa do Big Brother Aperta o botãozinho Caramba, é muito claro Tem que ter um óculos escuro para entrar aqui Tanta luz assim Olha aqui, estou na xepa, Vivian Oh, um bolo de chocolate Mas não é o da treta do brigadeiro Vamos ver se está bom Você lembra quem fez esse bolo, Vivian? Já esqueci Foi o Fiuk, amigo Foi o Fiuk mesmo, né? Mas ele economizou no brigadeiro Gastou tudo naquele episódio Já não tinha mais nem leite condensado, amigo Teve que economizar Tinha, tinha leite condensado Geladeira da xepa Essa vergonha suja Vazia Nem o freezer tem Olha aqui a flor do Roberto Carlos Do especial do Roberto Carlos Nossa, é a minha Eu esqueci Traz para mim, Bruno Bruno Por favor É da Pocah Pocah, você quer que não leite? Eu quero, por favor Porque ela fica sequinha Então já vou pegar Viu como eu estou sendo Gente boa Eu sabia que você ia encontrar Coisas aí para trazer, amigo Eu achei que eu não ia achar Mas que zona é essa? Aí é o Vip Na cozinha do Vip O Vip Ah, hoje é final, né? Amigo Eles tiveram que aproveitar outras coisas durante o dia, né? Não dava para Eu não faria isso Depois vocês falam que eu sou bagunceiro Que eu faria um monte de besteira Temos farofa Um arroz queimado Um feijão duro Meu Deus do céu Deve ser difícil mesmo, Vip E é o Vip Olha, agora eu vou entrar Cadê? Deixa eu ver se as câmeras acompanham mesmo Ah, olha aqui Deixa eu ver se os caras são bons mesmo Opa 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 Vamos para cá agora Para o quarto colorido O que ficou fechado, né, Vivian? Falaram que ia fechar para sempre É, fechava para sempre Mas abriu para o nosso BBB a eliminação Caramba Aqui que a Poca tanto dormia, Poca Ai, que saudade Que saudade de dormir nesse quartinho Era essa a sua cama? A de casal A do meio Ah Pessoas passosas Melhores soninhos da vida Tá Tá com a sua marca Tá com a sua marca Vamos relembrar um pouco De alguns momentos da Poca dormindo Que dava um sono Quando a gente assistia Ah Ela querendo ou não Ela dorme demais Então ela aparece poucas vezes E aí poucas palavras Poucas Poucas Poucos papos Poucas conversas Poucas ideias A Poca hoje recebeu duas plantas Então tem mais gente além de mim Que pensa que ela é Mas é porque ela dorme o dia inteiro Teve gente que dormiu o dia inteiro Também Quem pode, pode, né Quem dorme não joga Depende É um jogo telepáticos Quem que gosta de fritura aqui? A gente não tem fritado nada, né Porque se alguém derrubou o dinheiro Não, tá enriosa Que não botou Coloquei o dinheiro Ai meu Deus Pensei que eu tivesse esquecido o fogo ligado O que que vem depois de H? Pouca, acorda Acabou o programa Sabar Mano do céu Olha É por isso que eu vim de vela adormecida Você descansou plenamente E chegou ao quinto lugar, né amiga? Aquilo ali foi uma estratégia Foi um refúgio A galera aqui fora transformou em meme Mas eu sei que lá dentro Existe um outro motivo pra tanto sono, né? Amiga, isso foi tudo pensado Eu sou estrategista Eu sou jogadora Eu sou jogadora Inclusive tem uma música que eu vou lançar Que se chama nem on nem off Que eu gravei antes Antes de entrar no programa Que ela fala É Olha quem voltou Pro desespero deles A bandida acordou Tava adormecida há meses Olha Ó, mas chegou a hora da gente rever os lances polêmicos que rolaram E pra isso a gente chama quem? Chama o VAR, né Bruno? Chama o VAR E ó, o primeiro é sobre uma amizade muito bonita e sincera que rolou lá na casa Arthur e Fiuk Nossa Eu não admiro Eu não concordo Então pra mim é pior Jogo sujo e pior jogador O que que você falou? Isso mesmo que você ouviu O que que você falou? Isso mesmo que você ouviu, velho O que que você falou? Isso mesmo que você ouviu Vai aí, irmão Pipoqueiro mesmo Só que ele comprou briga de novo com um cara que tava nem aí pra ele Salva que independente de qualquer coisa eu te perdoo, mano Feliz demais com o Smack, na moral mesmo A vida continua e amanhã tem uns pagodão pra isso É isso aí Não espera eu ir embora pra perceber E você me adora Você me adora, eu te adoro Eu te acho f*** Você me acha f*** Para de falar assim Maravilha Cara, eu era o que ficava mais Eu te adoro, hein Viven, você sabe Como eu falava com você Por que que vocês tretavam tanto Eu queria tanto que essa amizade desse certo Tem alguma coisa a ver por você ter flechado a Thaís no início do programa E depois ele ter ficado com ela Pois é, muita gente aqui fora achou que podia ter, sabia Arthur? Eu acho que não Na verdade não Porque eu em momento algum expressei isso pra Thaís mesmo ali Né, então a gente até brincou no final do programa sobre isso A Vita quebra aí Por favor não expressou, mas eu expressei Exato, mas eu não E aí, né, veio a situação do Veto Que eu já falei que ele era a única pessoa que tava atrás de mim Foi mais fácil vetar ele na prova Porque era a única pessoa que não tava olhando pra mim Então, a partir dali começou E eu falei com ele Pô, cara, não foi a melhor decisão Me envergonho do que eu fiz E ele fez o certo em votar em mim Mas aqui fora tudo tranquilo, né Arthur, sua mãe pode ficar despreocupada O recado do Sábio Junior vai chegar Vai, vai Só não tô cancelado dentro da minha casa a partir de agora Pela vez, vai ter que ir pra família da Vitu Vitu agora Cabe, tem que caber, cabe Temos o próximo VAR sobre romance De Arthur e Carla A gente tem que fechar um contrato aqui Vamos combinar Acordou Tem que ter beijo De manhã, beijo A tarde, beijo E à noite, muito beijo Aí, caso tenha alguma questão assim Tipo de má interpretação Aí tem que dar beijo e falar na hora E aí, o que que rolou? Você arrepende alguma coisa assim Em relação a Carla? Cara, é lógico, né Eu me arrependo das coisas que eu não fiz Que não foram boas pra ela ali Lógico, né Então ali é meu jeito, assim Eu sou meio brucutu mesmo Então, às vezes eu deixo faltar um pouco E a pessoa que é um pouco mais sensível Ela acaba sentindo isso Mas assim, passou Vocês dois estão aqui fora Você lá, Nanã Maria Falou que sete e meia da manhã Você mandou uma mensagem pra ela Foi respondido? Não foi? Boa, Vívia Quero saber Só pra saber, assim Que foi visualizado Fácil de responder A terceira temporada Porque a gente tava na segunda temporada Quando ela saiu, né A terceira temporada aí Sem spoilers Eita Não pode nem falar se começou A gente vai A gente Vocês vão ver aí Em breve A gente vai ver Sem spoilers É porque vai sair a série nova Na terceira temporada Não, mas vocês se falaram Só se falaram Só um oi, Arthur Sem spoilers Ela leu e não respondeu, né Inclusive, a gente achou isso Um dos pontos altos desse BBB Que foram as relações Que se formaram lá dentro E a sua com a Camila Foi uma delas E vale a gente relembrar Olha aí Na hora que eu olhei pra cara dela Eu falei É isso Às vezes não precisa nem conversar A gente se olha A gente já sabe O que o outro tá sentindo O que o outro tá pensando O João, a gente tem uma conexão Assustadora Sabe o que eu amava também na escola? Cadê as perguntas? Caraca Eu nem comecei Ele já sabe o que é 1,82 1,79 Eu sou de Libra Eu sou libriana Eu sou uma pessoa muito sociável Eu sou uma pessoa sociável A gente é bobo junto A gente é muito parecido Boa noite Cara, ela come biscoito, creme Caraca, enquanto eu espero Raio X O fato de eu ter me ligado Com a Camila e ela ter se ligado Comigo não é à toa Tem uma força Uma coisa que gera um afeto A gente sabe a importância De ver outros passaportes negros aqui Isso é Uma coisa natural nossa De você olhar e falar Caramba, você fica feliz pelo outro Tudo, tudo, tudo O que nós tem é nós Ai, eu tô feliz pela gente Porque a gente... Ai, olha o teu coração Tudo, tudo o que nós tem É um sim aos outros Ai Teve programa de fofoca Teve podcast que eles fizeram Super talentosos Agora assim, parecia, João Que vocês se conheciam há muito tempo Você já seguia ela nas redes sociais Já sabia quem a Camila era? Eu conheci o trabalho da Camila, sim Na internet Mas não era aquela coisa que Que eu pensaria Que em algum momento Eu viraria amigo dela A ponto de a gente confessar coisas Um pro outro De conversar De ter aquele carinho todo Que a gente tem Mas... Então a gente nem precisa perguntar A gente nem precisa perguntar Pra quem você tá torcendo, né, João? Ah, já tá ótimo É quase como perguntar Pra quem vai o anjo Mas olha, nem todas essas relações Que você, João Construiu na casa Foram tão boas assim, né, cara? Você e Pocah Não conseguiram se entender muito bem Você votou nela Deu até a placa De que não ganha O jogo, né No jogo da discórdia E olha só O que ela falou de você, cara Isso que eu te falei Sobre você virar uma opção dele Foi uma das coisas Que mais me doeram Aqui na casa Porque o João Nunca foi uma opção Pra mim Tentar sair do paredão Eu sei o que eu tenho que fazer Essa semana Eu vou votar na Pocah Como uma forma De tentar me autoproteger E fazendo as minhas matemáticas Acredito que possivelmente A gente pode ter um empate Pelos dois monstros Que eu distribuí Essa semana É, o meu voto vai no Gil Né Não vou votar no João É uma pena mesmo Só Caramba A Pocah sofreu muito Ali nesse momento, né, João? Inclusive ela foi lá Falar com você Tentar entender esse voto Em que momento A Pocah virou sua adversária? Teve um Teve um paredão Que foi Inclusive o paredão falso Que foi meio tarantinesco, né Que teve tiro pra todo lado Que eu cheguei até Puxar ela pro paredão E naquela semana Eu dei a justificativa De que ela era uma dúvida Pra mim dentro do jogo, né A Pocah também dentro do jogo Ela chegou a perder Muitas pessoas queridas Pra ela lá dentro Que foi muito difícil Porém Eu acredito que Por exemplo A relação que eu construí Com a Camila A relação que eu construí Com a Thaís Com a Vila dentro Eu não poderia Tipo Tornar dessas pessoas Uma opção de voto pra mim Sendo que eu teria Que eu tinha uma pessoa Que eu tive uma relação Um pouco mais tardia Assim Vocês tiraram até fotinhos Juntas lá no jogo Da Discórdia Foi bonitinho Você lá Sem se preocupar Ah tá bom Tá tudo lindo Tá tudo ótimo Então faz pose pra foto Então vai Então pode fazer Adorei Agora vamos dar de assunto Vamos voltar pro jogo Vamos falar de jogo Que a gente começou aqui Já com essa fofura Que era pra agradar o Caio Mas assim Sempre que acontece Um lance duvidoso Caio A gente traz aqui O que a gente chama de VAR E o primeiro é sobre ela Sobre a Juliette Vamos lá Você não olhou mais Na minha cara Cara, deixa eu te falar Uma coisa É porque eu conversei Tanto contigo Pensei que tava Tão bem resolvido Eu não volto em você mais Ju, posso te dar um abraço De coração? Boa sorte também Parabéns Tô primeira opção Não sou eu Você? Sim Da casa? Sim Você é doida? Eu achava Quem você queria que fosse Camila fosse um duplo Ela e João Nossa, eu queria que a Juliette fosse também Sério? Eu queria ver o que o povo tá achando Porque uma coisa A gente acredita nas palavras O povo lá vê tudo, né? A pessoa que eu já tive algum problema Já tive um trincadinho no relacionamento Mesmo estando Supostamente resolvido Vai na Juliette Então, cara Você disse que não votava na Juliette Aí depois você arrependeu Aí votou Como é que era essa relação aí, cara? Nessa questão de eu falar Que eu não votaria nela Como primeira opção Eu ainda disse a ela Que ela era uma opção Mas ela não é a primeira opção E automaticamente Camila, Fiúgo Já está Já não tinha como votar Eu tive sim Outra situação com ela Que eu fiquei muito chateado Mas é diferente Do que as outras informações Que chegaram Inclusive Em um dos jogos da Discord Eu parabenizei uma atitude Da Camila Em relação a buscar informações De briga Para saber o que aconteceu Mesmo ou não Para evitar isso E a gente tinha falado Para a Ju Que isso poderia ter acontecido Mas agora o Caio já saiu E teve ali 24 horas fora da casa Lá dentro você queria testar A Juliette no paredão Mas e agora aqui de fora, hein, Caio? Tem alguém que você queria ver No paredão? Ah, eu queria ver Como é que o pessoal Está vendo a Vi No jogo Queria ter ver Num paredão Acho que Ela não foi nenhum, né? E automaticamente Ela colocou três De uma vez Sua própria filha? Para você ver Olha a família Olha a família Que ruim Casos de família Assim, eu quero ela junto Com mim Se ela me pôs dois paredões Eu queria que ela viesse Que o paredão É que o paredão É que fora Deixa a família unida no paredão Vem ser feliz aqui fora Ah, não, é verdade A questão do sair Bom, é, mas eu queria no paredão Para a Vera no paredão Não que... Não, mas a gente vai chegar Nesse ponto aí Vamos ver o próximo lance Porque é com o Gil Pode chamar o VAR Infelizmente A dinâmica do jogo Agora é união Não tem jeito Nós gostamos de pessoas Mas nós temos que entender Que se a gente não fizer A gente vai sair Aproximei do Gil Mas Que ninguém confunda Achando que eu tô com ele Em game Porque nossos votos É Não são iguais Ano passado com 10 Ah, mas ano passado Não tem nada comparado A única diferença Que a gente tem Uma semana a mais Você compara muito Com os outros A gente só tem um Mas cara Que só tem uma semana a mais A diferença é essa Não compara com o passado Você fala seus milhões De ideias Ninguém apela A hora que a gente fala Nossa Você acha ruim Você não concorda com você Tu falasse a mesma coisa ontem Fica, hein O cara é Descansado Estressado Cansado do Gil É Bom, Caio A sua dupla mesmo Era o Rodolfo, né Mas ali no início Quando o Rodolfo ainda tava na casa Vocês tentaram fazer Uma união com o Gil Com a Sara Com a Juliette Que não deu muito certo E aí quando o Rodolfo saiu Você tentou resgatar Essa união com o Gil Afinal O santo não batia O que que era? Ou era só em relação ao jogo? O que que acontecia com o Gil ali? Entre meio As duas passadas Teve uma conversa Que nós tivemos Que ele falava Que tinha algumas pessoas Que eu queria voltar Que ele não voltava E vice-versa Foi até com o Gil Que tava junto Então Não tinha jeito De a gente ter jogo junto Mas eu gostava dele Era uma pessoa Que eu ria Que eu divertia Só que aí as vezes Quando eu não estava bem E as vezes eu queria Dar uma opinião E sempre Não A sua não 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 acha isso Aí você vai ficando Um pouco incomodado Até com tudo Que tá acontecendo É moto instalando É Globo da morte É Globo da morte É Globo quebrano Boa vida Vamos lá Vamos lá Que a gente tem mais um bar E agora é com a Camila E te falar de todo jeito O meu ritmo de vida Pelo que eu vivo Pelo que eu já passei Seria desleal comigo Se eu te fizesse uma indicação Dessa com você agora Semana que vem Ou na outra Ou na outra Pelo jeito que a gente ficou Você tá dentro das pessoas Que eu mais quero Próximo aqui dentro Só tem uma chance De dois monstros Votar numa pessoa Que você sabe qual é Eu Não Se a Camila não tiver coisa E ela é assim Igual eu sou a primeira opção dela Ela é a minha primeira opção A pessoa que eu tenho certeza Que se pegar a liderança Me põe direto é ela E aí Você falou que não ia indicar a Camila Quando eu era líder Eu não ia indicar Não indicou Não indiquei Aí depois foi mudando O que que acontecia com a Camila? Você tinha essa implicância De que ela ia muito Se meter nas tretas Né? Pra tentar entender Sim No começo eu ficava Era uma coisa muito diferente de mim Então eu via Nossa mas tudo Ela vai lá Tá lá participando Daí ela pergunta Pra um Pergunta pra outro Até no meio do calor Da confusão Sabe? Mas agora no final Vocês estavam ficando Aí no final Tava ficando bacana Tava ficando Tava tendo uma relação boa Tava não Ficou com uma relação boa Por ser diferente de mim Eu tenho A gente gera uma dúvida Pô é normal Você conviver com uma pessoa Que faz umas coisas diferentes De você Você fala Pô mas Será que qual que é a intenção? Você não julga Mas você desconfia Sabe como é que é? E outra coisa Quando você tá dentro de um jogo Em que vale um milhão e meio Cara Você não sabe O que que tá saindo Da boca pra fora Olha o que que é realidade Olha gente E os ciúmes da Thaís Com a Juliette Não foi só em relação ao Fiuk não Teve treta também Por causa da Viih Tube E aqui Quando o lance é polêmico A gente chama o Vá E vamos rever tudo Roda aí Você imagina Sabia? Não Eu sei que eu sou forte Não Mais do que você imagina Eu admiro isso Sabe Que tipo Você levantou a cabeça Ficou com a cabeça levantada E eu vou levantar quantas vezes for preciso E por favor Levante Quem vai dormir no líder? Não faz A gente que sabe Então dorme a Thaís e a Ju lá Por que que vai dormir Nas três na cama Você vai ter cama aqui Porque a cama lá é enorme Dá as três Eu ainda quero começar a falar Mas pra que vai dormir Nas três na porta não? A gente Não tem que decidir Vai Meu Deus do céu Preguiça Não é pra decidir? Eu decidi Tem hora que eu sinto Que a Ju vai nos pontos Que atinge a Thaís E aí Olha isso Caio faz muito Eu não sei se é de propósito Pra atingir ela Ou se é destino Ou se é uma porra Mas o destino Então tá trabalhando bem E já parou pra eu reparar Uma coisa que o Caio me falou Tudo o que te atinge Ela acaba indo Parece que ela fica competindo Sabe Toda hora É chato Todo mundo passa bem Casa tudo Ela tá conseguindo Tudo em que ela quer Que é o Afastada da Vitória Olha só Você e a Juliette Nessas últimas semanas Estavam super se estranhando Né Thaís Qualquer coisa Incomodava Você falava Tá bom Tá tchau Não queria mais nem Eu ouvia ela falando A gente viu que você E a Vi Tinham aquela coisa De querer ficarem juntas Aí tinha a Juliette Ali no meio Além desse ciúme Tinha alguma coisa a mais Algum ranço Que já tava se instalando Alguma falta de paciência A gente quer entender O que que aconteceu ali Não Era só Era só esses ciúminhos mesmo Besta Tipo De verdade E assim Não tira o fato De eu tá cansada De verdade Isso Eu friso Porque era Era Que tava nítido Assim Quem me conhece Viu Falou assim Tá Estava muito cansada Tipo Quando eu estive chorando Eu estranhei Naquele dia lá Que eu saio correndo Pra chorar E assim Por exemplo Eu tava tão Meio que esgotada Que nem conversar com o Caio Eu fui Sabe Eu tava meio Querendo ficar na minha Eu tava meio Ai Tá bom Não era o problema com a Juliette Era com todo mundo Você tava de saco cheio É Não Não é que é saco cheio Sabe Eu tava evitando as coisas Tipo Tentando evitar as coisas Tipo Ai tá Beleza Vai É isso mesmo Ai tá Beleza É isso mesmo Entendeu Você até deixou a pulseirinha Pra Juliette Deixou ali uma herança É Eu deixei minhas heranças Sabe Gente Foi ali Sei lá Do jogo Do meu momento E aí É bom Esforça isso Porque aqui fora A gente fica na dúvida Será que era rança Será que não era mais Então pelo visto É assim É igual eu falei Eu tava Eu tava cansada Nem quis Ir conversar com o Caio Posso ter falhado nisso Que é outra questão Posso ter falhado nisso Mas eu tava muito Ai Tati Boa Beleza Vai É isso É isso É isso E aí coincidiu De agora Nas últimas semanas A vir ter ganhado O líder E aí ter rolado Essa questão do quarto E aí foi E aí foi tipo Ai esse atritinho Mas tipo assim Amiga Ai vou Vou chamar minha amiga Pra ir pra festa Esqueceu de chamar a outra Tem coisa de colégio Eu via Isso lá Como Como Filme mesmo É Boa Eu via como isso Tá explicado A gente tem um outro lance Agora pra te mostrar Viu Porque quando a prova Do líder É de resistência A regra É clara Não pode fazer xixi Será que a Thaís fez Ou não fez Chama o VAR Gente eu não fiz xixi Eu só falei Sério Ai eu tenho que cair Não Porque eu já me entreguei Faz muito tempo Posso ir ao banheiro Pode Larga a alavanca e vai Mas fazer xixi no chão Não dá Nem no assento Teve gente que fez xixi no assento E não falou nada Alguém fez xixi no assento Não Eu não Tem certeza absoluta Eu tava Eu tava com vontade De fazer xixi Só que eu não fiz Isso é verdade Não tava cara Não tava É mal de falar Eu tenho mania de falar Ai tamo já nas calças Quando eu tô com vontade De fazer xixi De verdade Olha Pode cheirar Sério mesmo Olha aqui Não tá cheirando xixi Fala pro Brasil Que não tá cheirando Não está Outra cheirou Sem o menor problema Claro É pra cheirar É uma porca Gente eu amo Não assim Eu tenho mania De falar Eu sou muito Eu tenho essas manias De falar Eu falo assim Tô mijando Tô morrendo Tô cagando Entendi Como se tivesse acontecendo Na verdade Mas é modo de falar Tipo assim Ai tô morrendo de fome É a mesma coisa É a mesma coisa É não tô morrendo Não tô Mas não saiu nem uma gotinha Uma gotinha Não De verdade Então tá Eu sou fã do cara mesmo Pedir pro cara Percer por mim Vocês tão criando Amizade pesada Entendeu Uma consideração De enxergar lá no futuro Uma amizade sadia Eu só tenho com você também Bastião Mas já que nós tamo aqui Faz um carinho Sai daí Daquilo Vai Vocês são demais É muito fofo Tô passando pro perrengue Aqui você segurou Minha mão Ficou As pessoas Quando elas Entendem Que eu sou autêntico demais Aí as pessoas me amam Aí Bela jornada Maneiro Foi bom mesmo Inclusive Você foi anjo Foi monstro Foi líder Fez uma amizade sincera Ali com o Caio Desfez outras Eu participei bastante Do rolê lá Verdade Você foi focado nisso ali Quando você participou Você foi líder E anjo Você acredita que eu não fui monstro Ela só não foi monstro Ela se deu bem pra caramba Essa aí Ganhei de ela Foi duas vezes Já ganhou de mim isso aí Mas você não teve nenhum relacionamento Inclusive a gente vai levantar Essa pauta aqui Que também ficou faltando É Já a gente conversa Sobre esses típers Mas eu quero saber assim Em relação a Sarah Como você mesmo fala Essa baraiada com a Sarah Acabou que duas semanas atrás Você ficou chateado Quando o Gil te indicou E aí ela não te contou Ela também ficou chateada Porque você não Enfim Foi uma loucura Um crochê danado Um crochê danado Tudo desandou Todo mundo chateado Com todo mundo Mas a gente viu Que você até separa bastante O jogo da vida real E aqui fora O que você ainda está sentindo Essa mágoa ainda existe Não Eu não tenho mágoa não Eu falei ontem Com a Ana Clara Sei lá Deixa o tempo Dar uma passadinha Provavelmente quando essa pandemia acabar A gente vai se encontrar Vai se esbarrar em alguma festa Dessa aí E vai estar tudo certo Amigo de verdade De verdade mesmo Eu tenho uns cinco só Que eu conto na mão Colegas E pessoas que a gente Pode curtir a vida junto E estar junto Para Para ser feliz Mas cinco Cinco já contando com o Caio Ou agora vai ser seis É verdade Porque o Caio Foi uma amizade verdadeira E sincera Ali na casa Você vai levar para a vida Pretende? Com toda certeza Até por conta da facilidade Do nosso encontro Porque a gente mora muito pertinho Ah ainda tem isso Vocês têm amigos em comum Agora será que alguém A gente está na casa um do outro Com menos de uma hora Tem alguém que deve estar com ciúmes Dessa relação Será? Eu acho Vamos ver Vamos ver Ele quase foi substituído Quase que a dupla virou Caio e Rodolfo Israel Como é que você aguentou Esse tempo todo? Você teria medo De me perder Compadre? Zero Zero O que eu fiz foi fazer Mais um amigo O Caio vai ser meu brother Isso que é fidelidade Os caras se conhecem Vocês combinaram Vai entrar lá na casa do BBB Mas não vai me trair Igual o casal E o cara ainda canta bem Ainda Vocês repararam? Ele canta bem E sertanejo Gente Foi incrível ver ele chegando na casa E falando para você Que se tinha uma pessoa Que ele queria Que acompanhasse a trajetória dele Era você E você estava na casa Que doideira aquilo Isso foi lindo Você ficou mais seguro De saber que O seu amigo Tinha um amigo ali Para contar? Cara Muito Muito A gente ficou muito feliz De ver que o Rodolfo Encontrou ali Um companheiro Para não se sentir ali Tão Aleatório Deu match Deu match Deu super certo Inclusive a galera aqui fora Comparou a relação ali dos dois Com o casamento Vamos rever aqui Dormia até na cama de casado Pois não é E a DR então A DR era igualzinha As DR As DR foram bravas Vamos ver Igualzinho Igualzinho Tudo que eu penso Tá errado Tudo que eu faço Tá errado Se eu faço isso Tá errado Se eu faço aquilo Tá errado Se eu converso com fulano Tá errado Se eu pego esse trem aqui Tá errado Se eu fecho a porta Tá errado Se eu converso com outro Tá errado Se eu converso com outra pessoa Tá errado Tudo tá errado Fala o que eu acertei até hoje Nada Nada Inclusive esse momento Agora eu acho Que você tá errado Tô falando que você tá errado Não Errado sou eu Né eu sei Tá devolução Vai Você ia falar alguma coisa aqui Cara Depois desse momento Ele tava passando por uma crise de ansiedade Saudade Ele tava com o pé machucado Ele perdeu as regalias que ele tinha na casa E a locomoção A pouca liberdade que ele tinha Ele perdeu A pouca liberdade Então quando aconteceu esse momento Rapidinho ele levantou da cama Aquela hora da porta ali Ele foi no banheiro Provavelmente ele deve ter ido na cozinha Bebeu uma água No espaço dele voltar Ele já mesmo Já refletiu E voltou pedindo desculpa no quarto Falei Cara Vocês me desculpem Eu acho que tava o Gil e a Sara no quarto Nesse momento também Não Vocês pareciam meu pai e minha mãe Ele já voltou Ele já voltou Ele já voltou nesse momento E é de casamento de 10 anos É Vamos falar de coisa boa Porque a música de vocês Batom de Cereja É a mais ouvida no Brasil E tá entre as 50 mais tocadas no mundo Olha ali Israel comemorando já Nossa cara Que doideira isso Isso se equivale aí ao prêmio então Você se sente vencedor Com certeza Eu tô felicíssimo Eu tô feliz Por tudo que tá acontecendo na carreira do Israel Rodolfo E tô felicíssimo também pelo carinho que todos estão me recebendo aqui fora Nas redes sociais No Tete a Tete Toda a galera da produção do programa Vocês Eu agradeço de coração Todo o carinho que eu tô recebendo Olha Teve até coreografia gente Muito grato Muito belleza Eu sou a louca das coreografias, já quero saber. Você já fez? Claro, todo mundo aqui já fez. Eu tenho que repostar você fazendo, hein? Ah, tem que fazer e postar. Menino, o Rodolfo, ele tá como? Ele tá aqui, ó, nas redes sociais, ativo. Tá se divulgando. Mas eu quero saber se essa coreografia surgiu lá dentro ou se já existia. Vocês que criaram lá dentro? Acredito que quem deu início foi o João. Foi o João. Já sabe, né, Bruno? Eu bebo cerveja. Eu descobri que não é cerveja. É cerveja. Eu fico cantando, eu bebo cerveja, acho que já vai no automático. Seu pai que sugeriu que trocasse pra cerveja, né? Foi, a gente tava produzindo, arranjando as músicas lá em casa. E aí, no dia que a gente arranjou essa música, meu pai chegou no finzinho da tarde lá, fomos mostrar a música pra ele. A gente já tinha gravado uma pré-guia cantando Eu Bebo, Tu Beija. E nos lugares onde a gente já é conhecido... Não fala tu. Não fala tu. Por que que não põe cerveja? Aí, na hora, se eu não me engano, a gente já iniciou essa discussão lá. Ah, não, mas parece cerveja, não sei o quê. Aí, pra eu não contrariar ele, viramos e falamos assim, vamos fazer o seguinte, então, deixa nós fazer uma versão aí, ficamos com as duas. Não foi só com a música que o Rodolfo fez sucesso lá dentro, não. Ele também cantou Corações e despertou ciúmes. Olha só. Menina, o Rodolfo tá tão bonito hoje. Pelo Instagram eu pegava na hora, você tava doendo. Eu quero! Nem pessoalmente, nem pelo Instagram eu pegava tudo. Ai, faz um filme nele. Faz um filme nele. Só pra ele te ver a novela. Vai, vai. Eu vou bobocando. 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 Ela falou, ela falou, ela falou. Eu vou bobocando. O Rodolfo tá tomando banho pelado. Bora olhar. Cara, muito bom, muito bom. Gente, vamos ver agora a nossa interatividade? O que a galera mandou de pergunta pra Sarah? A Ariane Fernandes mandou. Sarah, que você quer que se... Quem você quer que seja, né? O próximo líder. Obrigado. Eu quero que seja um Gil. Porque o Gil tá tão achando que eu saí por causa dele que ele vai acabar indicando o Rodolfo. Então, assim, por ele achar na cabeça dele que é isso, ele vai acabar indicando o Rodolfo, que é uma pessoa que eu gostaria que isso estivesse no paredão. Então, assim, por esse motivo, eu gostaria que fosse o Gil. Porque eu acho que, pelo achômetro dele lá, que, pelo amor de Deus, não tem nada a ver, gente. Mal saber que é tudo por erro meu, gente, que eu saí. Mas, enfim, por ele achar que é erro dele, ele indicaria o Rodolfo. Então, eu preferia que fosse o Gil. E ele sonhou com isso. Então, eu acredito muito no sonho. Olha os sonhos do Gil, o Profeta Gil. Temos mais mensagem. Dele e da Camila, né? A Camila também sonha bem. Olha o Rodix. Sarah, como você acha que será o jogo do Gil daqui pra frente? Quem você acha que ele vai se aliar? Eu acredito que ele vai se aproximar muito da Juliette, do João e da Camila. Eu até já vi algumas coisas que estão rolando já na internet. Ele conversa com o dele com o João, com a Juliette. Então, eu acho que ele vai, sim, se aproximar. Era uma coisa que ele sentia muito a falta da aproximação dele com o João. Por eles serem, assim, da mesma tribo ali, vamos dizer. Ele sentia muito essa falta. Então, eu acho que ele vai tentar buscar isso agora. Já que ele não conseguiu ter antes. E com a Ju, acho que vai sendo automático, assim. Eles vão acabar se resolvendo ali. Vamos continuar. Vamos continuar, então. Aqui é tudo atrás de pergunta pra Sarah. Aí, ó. Jéssica Brito. Oi, Sarah. Como você se sentiu vendo a Juliette te dando apoio mesmo depois de você ter falado tão mal dela? A pergunta. Gente, eu tava num momento ali que qualquer coisa que ela fizesse eu ia achar que era jogo, gente. Vocês estavam vendo. Eu não preciso nem falar isso pra ninguém. Não é segredo pra ninguém. O Brasil inteiro tava vendo. Então, assim, eu cheguei, assim, eu escutei as palavras dela porque eu achei que estavam sendo boas, sim, pra mim. Mas era aquela anteninha aqui, assim, ó, ligada. Será que isso é jogo? Será que isso é real? Eu não sabia até que ponto a galera era real ou não. Então, vocês todos viram. Eu não preciso nem mentir pra vocês. Mas aí, quando você vê, assim, dá uma dor, assim. Ah, dá. Nossa, ela real tá me cortando o coração porque eu tô vendo que eu julguei a Juliette sendo que tinha outras pessoas fazendo coisa comigo que eu não tinha ideia. Então, isso tá me cortando tanto o coração, assim, porque, gente, é muito louco, cara, a gente pensar que eu tava lá, né, matando ali por outras pessoas que eu achava que estavam comigo desde o início, sendo que ela não. Ela realmente tava. E eu tava desconfiando dela. Eu queria até conversar com ela. Eu fiquei até com essa puguinha atrás da orelha pra saber o que era esse assunto que você falou quando a gente voltar do paredão e a gente vai conversar. Verdade. O que eu ia conversar com ela era o seguinte. Eu ia falar pra ela assim. Bom, Ju, se a Carla, que eu desconfiei de uma coisa muito parecida contigo ali, assim, não vou dizer o mesmo motivo, mas coisas parecidas, eu conseguir dar uma segunda chance, por que que pra você eu não posso dar? Não ia retirar as coisas que eu falei dela porque eu pensei, sim, eu ia falar isso pra ela, mas eu queria dar uma segunda chance pra essa amizade, pra ver o que a gente ia conseguir fazer. Essa era a minha conversa que eu ia ter com ela. Eu tive medo, sim, de conversar com ela, por saber que ela consegue falar muito mais bonito do que eu. E eu tinha medo, na hora da conversa, que a Juliette, ela também, ela fala de um jeito que ela envolve e eu fiquei com medo, fiquei com medo. Não, e vocês no paredão, né, tudo é muito crítico ali, muito tenso. Muito, então ela podia falar alguma palavra ou eu falar alguma palavra também que eu podia me prejudicar ou prejudicar ela e ela também ou se prejudicar ou me prejudicar. Então eu acho muito delicado conversar durante o paredão. E continua nessa opinião que eu acho bem complicado conversar durante o paredão. O próprio Tiago fala que ele já viu milagres acontecer, mas é muito difícil. Bom, vamos pra próxima pergunta da nossa interatividade, Vivian. Alexandra de Souza, lá de Campinas, mandou, Sarah, agora você percebe que o verdadeiro manipulador e dissimulado é o Caio? Eu não vou dizer nem que ele é manipulador, porque pra ser manipulador tem que ser muito inteligente. Eu tô achando que ele é muito burro. Então ele é dissimulado, isso que ele é. Ele não é manipulador, não. Manipulador tem outras pessoas ali que eu tô achando mais que é nesse momento. Mas ele mesmo disse que já não tá mais se reconhecendo, que ele mesmo vai falar coisa que ele não falaria, ele tá virando um leve trás, ele falou que não tá se reconhecendo. É um jogo de duplas, né, Sarah? Acaba que ele é a prioridade do Rodolfo e o Rodolfo do Caio. Agora, de resto, acho que todo mundo vota em todo mundo. Ele mesmo brincava que ele era cachorrinho de madame e ficava dentro da bolsinha cachorrinho de madame. Ele só saiu da bolsa da Val e entrou na bolsa do Rodolfo. Apenas isso que aconteceu. E, menino, uma troca de bolsa, uma loucura pra fora. A gente vai falar de um outro ponto de vista, porque, assim, o nosso quadro, ele funciona como uma terapia pros nossos convidados, tá? Ai, que bacana. É o cancela ou passa pano. Aquele botãozinho ali é pra você cancelar a atitude, caso você não concorde. A gente vai passar uma cena que rolou lá no BBB, na época que você tava. E aí você pode passar o pano também virtualmente assim, viu? Você decide. Vamos pra primeira situação, então, galera? Vamos pra primeira. Cancela ou passa pano? Vai, Juliette! Tô nervosa! É tu, Rosby! Parabéns, Vi! Eu queria muito ver a minha família. Eu acho que você tá mais triste pra não ter ganhado do que feliz pra mim, viu? Amiga, eu tô tão feliz. Eu tô tão feliz. Eu tô tão feliz. Eu tô muito feliz. Você não imagina o quanto eu tô feliz. Tá repetindo várias vezes que era pra talvez ser sua. Não, é porque eu sabe o que eu fico pensando. Que você tá batendo a trave comigo. E não foi bem assim, né, Ju? Eu tive... Uma conversa muito estranha com a Juliette. Não sei se ela ficou feliz mesmo de eu ter ganhado. Ela ficava sorrindo, mas pra mim não tava um sorriso sincero, sabe? E aí? E aí? Como é que é? Cancela ou passa pano? Ela ficou feliz? Ela ficou feliz realmente que perdeu? Lógico que... Não, ela ficou feliz pela amiga ter ganhado. Mas a Vitor também achou que não, né? Ela sentiu ali... Gente, vou passar pano pra Juliette sim, porque ela foi uma mulher que acreditou em mim, que confiou em mim. E eu sei que tô passando paninho. Passou pano! E não, e eu entendo a Juliette, porque assim, ao mesmo tempo, eu acredito que a gente possa ter sentimentos, mesmo que contraditórios, mas que a gente possa ter esses sentimentos, tipo, cara, eu tô muito feliz por você, mas eu podia ter ganhado, mas eu tô muito feliz por você, porque você é minha amiga. Então, assim, isso é super compreensivo. Vamos pra próxima cena, então. Vamos. Cancela ou passa pano? Coberturazinha que eu botei no meio é pra todo mundo, tá? Todo mundo comeu? Não. Só eu. Pegou um pedaço de pedacinho. Deixa eu olhar como tá. Mas você tá tirando agora a cauda do que tem. Não, eu vou comer esse, que eu tenho o direito de comer dois, que eu tô aqui, e vou botar aqui pra preencher o buraco que eu preenchi. Ué, isso aqui não tava no meio, não, Ju. Cara, é sério? Tu quer comprar essa briga? Que briga? Eu não quero comprar briga nenhuma, Ju. É um bolinho pra todo mundo dividir. Vamos parar de falar, porque senão eu vou me estressar de novo. É, você já se estressou. Já. Não aguento mais, eu tô sem saco já, cara. De novo. Calma, Ju. Pelo amor de Deus. Surpresa. Agora tem brigadeiro, hein? No tretas. Quer brigadeiro? Toma! E aí, Carlinha, avaliando o Fiuk, ele viu ali que deu um problema, ele falou, ah, é? Quer brigadeiro? Então toma. Fez um balde de brigadeiro. Eu falei pra Juliette fazer isso antes, gente, é porque não rolou aqui na edição. Mas eu falei, quando ela falou assim, eu arrumei, ele falou que não tinha mais lata de leite condensado. Ela falou assim, mas eu que arrumei, olha isso aqui. Aí ela foi pegando, tinha os juras, que eram umas duas ou três latas. É, eles tinham dito que não tinha mais. Mais litros de leite, que também, pra quem não sabe, dá pra fazer calda de chocolate. Mas e aí, ele precisava. Aí eu falei pra ela, se eu fosse você, eu fazia brigadeiro agora. Eu fazia, faz agora, deixa um balde. Mas aí, cancela ou passa porra pro Fiuk? Ai, gente, não, brigar por causa de bolo? Não, e aí, eu acho que ele levou demais. Então vai cancelar. Agora, Projota, analisando o jogo, você saberia dizer qual foi o seu principal erro agora, de fora? Você já consegue analisar? Eu acho que tem muita coisa pra eu analisar ainda, pessoalmente. Mas falando de jogo, com certeza foi ali, principalmente, omissão. Acho que eu me omiti de muitas coisas que eu via, discordava e não falava. Por que que você não falava? Não sei. Algumas coisas com a Carol, por exemplo, com o cara, você não falava que estavam nítidas ali, que ela estava dando uma viajada. Tem a ver por vocês se conhecerem aqui fora? Com certeza. E aí você ficou meio, tipo, não querendo bater de frente? Com certeza tem a ver. São 10 anos, né? 10 anos de amizade, parceria, duas músicas juntos. Muita coisa ali, eu tinha medo de expor a pessoa, sabe? Minha amiga e... E talvez seria a melhor coisa a ser feita, até pra ajudá-la. Pra você e pra ela. Isso, pra mim e pra ela. Então aí eu acabei perdendo isso. Em outros momentos, eu deixava a raiva tomar conta de mim. E eu sou muito impulsivo. E aí quando... Eu sou impulsivo pra tudo. Eu sou ariano. E tudo é muito. Tudo é demais. E quando é raiva, é demais. E aí ela sai. Simplesmente eu falo. Às vezes qualquer coisa que eu penso, mesmo que eu não devesse falar, eu falo. Então, no final das contas, hoje, eu administro isso vendo que foi bom. Porque eu tenho a oportunidade de refletir sobre. Se eu não tivesse ido pra lá, que eu pensei em ir e não ir. Eu pensei em ir e não ir um dia antes. No dia de viajar, eu tava pensando se eu ia pegar o avião ou não. Você falou pra Tamara, né? Se você tiver 1% de dúvida, eu não vou. É. E ela falou, vai. Falou pra eu ir. Não, a gente vai te ajudar. A gente vai te mostrar muita coisa ainda. Sim, sim. E eu acho que uma coisa que foi determinante também foi a sua relação com o Lucas. Então, a gente separou aqui um momento que o público inicialmente te amou, mas aí logo em seguida acabou se decepcionando um pouco. Vamos entender por quê. A forma como você olha pra mim e me relata o que você sente pelo meu bagulho é como eu falo do Brau, mano. E quando o Mano Brau fala, mano, eu só escuto. E eu não sei por que você não me escuta. Encontra Deus do seu jeito. Busca por Deus do seu jeito, mano. E pensa, só pensa no que eu tô falando. Sim. Eu sei que você vai pensar. Já foi. Mas obrigado por esperar. Beleza, mano. Compreender. Eu nunca pensei que eu ia rimar com o Projota. Já pensou o Projota rimando contra o Coca? Eu... Eu... Eu faço isso há muito tempo. Se isso aqui é o Paredão, eu te falo chegado. Pode ir embora pra casa, você tá eliminado. Não importa, você ganhou, mas eu realizei o sorte. Elimina o jogador. Lucas. Problema não, semana que vem você manda um vídeo, mãe. Daqui a pouco você tá lá, você dá um abraço nela terça-feira. Caramba. Nesse momento, você tava desejando muito a saída dele, né? Vocês fizeram... Foi um daqueles momentos da raiva que você acabou de falar. Que você deixou sair isso, não pensou nem duas vezes. Algo que eu vejo com muita tristeza hoje, sabe? Porque... É, naquela primeira conversa que você teve com ele, o Brasil se sentiu representado. Porque você falou tudo o que a gente queria dizer. E aí depois parece que alguma coisa desandou. Sim, foi o que eu falei hoje no Mais Você. Até certo ponto, eu acho que era exatamente, tava certo. Eu acho que eu tava, fazia sentido o meu objetivo. Em algum momento eu perdi a mão. E hoje eu vejo com muita tristeza, real. Já via desde lá de dentro. Você lembrava desse episódio? Lembrava. Lembrava de várias coisas. Eu já enxergava várias coisas que aconteceram que eu já não concordava, entendeu? E aí me faz refletir sobre várias coisas. Por exemplo, o fato dele ser meu fã. E... No primeiro momento eu entendi que ele precisava daquele acolhimento. E eu dei. Acho que eu fui preciso nas coisas que eu falei naquela noite. Mas eu me deixei levar. Me deixei levar pelo jogo, pelo ambiente, pelo que eu ouvia, pelo que as outras pessoas também falavam. Que eu não culpo, eu culpo a mim. Porque eu tenho 34 anos, mano. Não tenho que me deixar levar por nada. Sou... Homem feito. Pai de família. Eu sinto que... Naquele momento, eu decepcionei a ele. Por eu ter deixado de acolher. Decepcionei aos meus fãs. Alguns que, de certa forma, se viram nele também. E... O que é mais importante é que... Talvez as pessoas não consigam perceber... Que... Eu decepcionei a mim mesmo, entendeu? E eu acho que isso é... É o grande negócio. Eu costumo dizer que... Dentro do hip-hop, do rap, dessa arte que me escolheu e que eu escolhi para a minha vida... Somos todos uma coisa só. Quando eu cito um grande ídolo meu... E vejo ele como um expoente da nova geração desse movimento... Eu acho que somos todos uma coisa só. E eu sempre disse isso algumas vezes lá dentro sobre outros artistas que, às vezes, tocavam nas festas. Que eu aprendi com o Brau, aprendi com o MV Bill, aprendi ouvindo o Sabota. E eu continuo aprendendo hoje, ouvindo artistas da nova geração. É... E mesmo que ali não tenha sido musicalmente, mas eu acabei aprendendo com ele de outra maneira também, entendeu? E... Não sinto orgulho... Nenhum... Do... De como eu... Eu levei essa questão. Eu vejo isso com muita tristeza mesmo, com uma decepção. E que me gera reflexão sobre o que eu tenho feito, sobre o que eu devo fazer pra frente na minha vida. É... E sinto muito mesmo, sinto muito, sabe? Fica real, assim, o meu pedido de desculpas como um ídolo, como uma referência pro Lucas. De não ter tido essa capacidade de... Acolhê-lo até onde... De ir até o limite. Sabe? Acho que eu podia ter dado mais. Então... É aprender com isso. Nem só de textão viveu a Lumena nesse BBB. Ela se conectou também com um momento de profundo e muito silêncio e espera. Vamos ver. Eita. 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 Alô? Posso mandar. Oi, é da produção? Não. Gente, não é da produção? Ai, meu Deus. Liguei errado. Fiz besteira, fiz besteira, fiz besteira. Desliga. Desculpa. Desculpa aí, desculpa. Tu atendeu? E aí? Esse programa é muita loucura. Não foi nada. Nada? Aqui já. Trote? E a vergonha de assumir que caiu no trote. Esse programa é muita loucura. Viga, ela ficou tanto tempo lá no telefone. Quando tocou, ela demorou uns três segundos pra ver que... Alô, alô. Aí depois que ela atendeu, né? Se fosse realmente o Big Fone... Alguém teria chegado... Não, gente. Olha, Lumena, você ficou ao todo ali agarrada naquele Big Fone 21 horas. Meu Deus, fiz uma prova de resistência. Esperando ele tocar e no final ele acabou tocando, né? E era um trote. Trote do Rafael Cortez. Mas você foi solista. Você falou que ia pedir o carrinho. Como ia pedir esse carrinho? Geralmente quem não autoriza muita coisa... Ela autorizou o carrinho dele. E esse carrinho lá nos estúdios Globo nunca chega assim tão rápido. Ela foi lá. Opa! Eu não vou atender nem o que é Rafael Cortez. É Rafael Portugal. Tem Big Fone aqui. Só você pode atender porque foi higienizado. Eu acho que esse Big Fone vai valer mais a pena. Vamos lá. Quem será? Quem ficou o Rafael? Eu vou me retar, viu? Pode ser que seja boninho mesmo. E a edição ridiculariza a única participante que fala Lé Conglé, que é Lumena. Que, aliás, Lumena é uma sigla. Legitimação da universalidade das mazelas estabelecidas normativamente pelo antifascismo. Não deslegitime isso. Venha cá pra fora, Lumena. Te receberei aqui em Olinda, de braços abertos. Tem um quartinho aqui do lado que você pode usar. Uma salva de palmas pro nosso Big Fone, Marcelo Adnet. Muito obrigado, Adnet. Eu amo, Marcelo, pra me gastar. Cara, isso podia virar fantasia no Carnaval ano que vem. Imagina, Adnet e Lumena. Meu Deus, gente. É de militante pra militante. Olha, o Marcelo Adnet, ele tá fazendo vários personagens legais. Inclusive, acompanhem lá no Globoplay, porque tá incrível. Demais, eu sou viciada. Ele faz cada imitação que você não tem ideia. Gênio, gênio. Que massa. Mas esse nosso Big Fone foi legal, vai. Pô, acolhedor. Você já não tá mais na casa. Pô, tava precisando de um acolhimento. Lumena, enquanto você vivia a sua jornada lá no Big Brother, a galera aqui fora tava fazendo o quê? Criando memes. Olha que maravilha. Vamos ver, então, porque você, minha querida, rainha de vários memes dessa edição. Olha aí. Reinou absoluta. 18 anos. Ô, Leonardo, por um acaso, a Lumena, ela autorizou. Baixa dois BBB. Tudo que rola na casa, ou seja, se a Lumena autorizar, é um bom programa pra sábado à tarde, né? Aí, família, acabei de fazer o teste PCR e tudo certo, negativo aí. Agora só tô esperando mais uma autorização pra poder confirmar a apresentação hoje, que é pra ver se a Lumena autoriza. Seria a véspera do carnaval, aquele dia que o folião dá aquele frio na barriga. Gente, qualquer coisa que você esteja fazendo, para. Para agora. Não continua. E se pergunta o que a Lumena vai achar. Cara, demais, hein. Blogueirinha. 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 RJTV, meu povo. Ela virou legenda da RJTV. É, só que o Boninho um dia colocou lá que se você autorizasse a festa, a festa ia rolar. O que você achou, assim? Você virou, assim, uma grande autoridade. É, o que você achou de ter virado essa autoridade? Ai, eu tô curtindo. Eu tô curtindo. Eu tô curtindo mesmo. Estudei pra isso, entendeu? Meu currículo é para isso. O objetivo principal era virar mesmo. Não. Dica de ex-BBB, então, pra ex-BBB. Mano, usa o filtro. Tem um filtro já nas redes sociais que a Lumena não autorizou. E você usa. É sério? Faz disso uma grande limonada, entendeu? É mesmo? É claro, gente. É legal. Heranças do bem e dos bem. Uma coisa é certa, você marcou demais, né? Você foi recordista de pódio lá dentro, aqui fora, recordista de votos. Você tava mais preocupada ali com o jogo interno e acabou esquecendo do externo? É, eu acho que eu acabei esquecendo de muita coisa ali. Eu acabei me permitindo me afogar no que eu tava sentindo ali. E era muita intensidade, eu sou muito intensa. Eu realmente sou uma pessoa assim... Eu chego e eu sou assim. O riso é frouxo, eu sou debochada. Mas, muitas vezes, esse meu jeito acaba sendo mal interpretado também. Eu não sou uma pessoa assim do mal, né? Mas eu acabei causando mal pra muita gente ali dentro. Eu tenho noção disso, sou bem sensata. Agora, no final do programa, você ficou pedindo até pra sair. Muita gente aqui fora tá falando, ah, ela acha que ela só saiu com essa rejeição toda porque ela pediu. Não. Você acha isso ou você já deu pra ter uma noção do que aconteceu? Não, deu pra ter uma noção. Eu já sabia que aqui fora queriam me eliminar. Porque eu também não tava me aguentando lá dentro. Então, tem esse termômetro ali, eu não tô me aguentando aqui. Mas eu pedia pra sair porque eu tinha um medo do público querer que eu ficasse pra eu ficar causando. Porque alguém comentou isso comigo lá na casa. Falar, talvez você fique porque o povo gosta disso. Vou te falar que eu queria um pouquinho. Ficar se causando um pouco mais porque você foi uma vilã das boas. E aí, eu vi. A sua última decisão no jogo foi vetar a Sari. Lá dentro você disse que não se arrependia. Mas olhando aqui de fora, analisando, você acha que não pode ter sido uma jogada errada? Foi, foi uma jogada errada. Foi uma jogada suicida. E eu tava querendo isso, na verdade. Eu queria ir ao paredão. Quando ela disse que eu não era mais opção de voto dela, eu fiquei um pouco preocupada. Daí eu falei, acho que eu vou pela casa, então. Se eu não for pela casa, eu não sei como é que eu vou. E aí, teve um dia antes dela votar em mim, eu pedi pra ela me colocar. Olha, o seu amigo Nego Dia, ele ficou pouquíssimo tempo com a coroa, né? De rei dos maiores votos da história do BBB. E já vai te passar essa coroa. Como é que você tá sentindo isso de ser esse recorde de todos os BBBs da história? Olha, é deprimente. Toda vez que eu tiver rindo, eu tô rindo de nervoso. É, eu também. Você não acha que eu tô rindo de deboche, né? Não, mas é... Mas diz, cara, você gosta, né, desse holofote ali. Porque, quer ou não, a gente entrou pra história, né? Protagonista ali. Assim não, ó. Fala mais sobre isso. É, assim não. Eu acho que eu gostaria de entrar pra história de uma outra maneira, né? Eu tenho um problema sério com animosidade, deu pra ver ali. Não só eu, como outras pessoas na casa, envolvidas ali. A gente teve um extremo que não precisava. E agora eu conto com o acolhimento. Muita gente tem me acolhido, tem entendido. Mas ninguém melhor do que uma psicoterapeuta, não é mesmo? Isso aí, que não é o nosso caso. A gente tá aqui só pra apresentar o programa. É, a gente tá aqui só pra fazer a coroação de qualquer coisa. Se Nego de quiser, a gente faz que nem a gente fez com ele. E, é claro, trazer as perguntas de vocês, a participação de você de casa. Porque tem muita gente postando sobre a sua saída, né? Vamos dar uma olhada? Sim, vamos. Olha aí, Marília Mendonça mandou. Aqui somos todos adultos que erram pra cacepi. Assistindo a um reality e decidindo a vida do povo lá dentro. Que entrou com a finalidade de jogar e ganhar uma grana. Cabe a nós decidir o futuro do jogo de um ser humano? Não. Legal. Falou bonito. Falou bonito. Falou bonito. Eu acho muito legal esses artistas se posicionarem no jogo e dessa forma pós-jogo também. É, esse movimento tá acontecendo bastante, né? É, a Ludmilla participou muito dos momentos do BBB. Ela falou muito de você. Mas agora, depois da sua saída, ela mandou um tweet muito maneiro. Gente, Carol eliminada com 99.17. Já criticamos o jogo que ela fez lá dentro. Brincamos e zoamos. A partir de agora, ela precisa seguir a vida dela. Jogo a jogo, entretenimento, vida real é outra coisa. É. Que ela assista tudo e use isso em benefício próprio. Sejam humanos. Sim. Então, acho que ela é um bom exemplo, né, Vivian? Porque a gente viu ela toda envolvida, torcendo contra você. E beleza, tu saiu. Agora, vida que segue, né? Sim. Sempre tem as pessoas que torcem contra as vilãs, né? Nesse caso, eu fui a vilã. Também torceria contra mim se eu estivesse assistindo. Eu acho legal. Agradeço as pessoas que estão postando isso. E eu consigo separar perfeitamente o que é torcida de jogo e o que é torcida da vida aqui fora. Boa. Agora sim, Carol. Você disse lá na casa que tinha alguns problemas com animosidade. Nas entrevistas que você foi, também você falou isso repetidas vezes. Então, explica pra galera o que é isso. E não confundir com limosidade, que a Mari Gonzalez botou lá no Twitter. Amanhã até no nosso TBT do YouTube vai estar lá. A limosidade. Gente, eu vou explicar aqui pra vocês. No meu caso, a minha animosidade tá em descontrole. O que isso quer dizer? Eu não sei lidar com a intensidade das coisas. Então, ali dentro, a luz tá sempre muito clara. Não consegue dormir. Você não tem cama, tem que disputar cama. Tem que lidar com a bagunça alheia. Eu, realmente, eu tenho o TOC. Eu acabei desenvolvendo com o passar do tempo o TOC. Qualquer coisa ali, até a falta de uma banana, poderia me deixar um pouco nervosa, sabe? Sim, olha, Negudi, você chegou a dizer que já foi cancelado aqui fora, né? Antes de entrar no jogo. Mas assim, aqui na eliminação, os cancelados serão exaltados. Amém, meu povo. Amém. Chegou a sua vez de cancelar ou passar pano. Vai funcionar assim, ó. Tá vendo aquele botãozinho ali? A gente vai te mostrar uma situação. Se você quiser cancelar a atitude, você aperta o botãozinho e cancela. Se não, só fazer assim que já vai passar um paninho ali pra situação, beleza? Tá, beleza. É isso. Então, vamos pra primeira. Então, pronto. Olha, já quer cancelar, viu? Eu anotei que você ficou chateada com as brincadeiras do Nico. Não. O que eu converso muito com a Vi é coisa do Fiuk. Era só uma questão, tipo, que não gostava da brincadeira e tal, falando pra Vi. Entendeu? Aí eu ia chegar e ela ia falar que ela devia falar isso pra você. Porque se ela ficar comentando por alto, você vai continuar brincando com ela aí. Que imitava ela? É. Ela que pediu? Então. Aí eu presenciei ele na cozinha, ela entrando com a Vi. Por gostar de você e dele, eu peguei e falei pra vocês conversarem com eles. Sabe pensar exatamente isso. Nossa. Pra ver o que eu quero. Não, por favor. E da próxima vez. Pode deixar. Pode deixar. É pela época que ela gritou muito alto, mas eu... Sério, é que eu fiquei meio assim. Você tava falando com ele antes, você falava comigo. Você acredita que eu não vou fazer mais isso? Sim, acredito. Cara, que loucura isso. Porque existem umas fofocas nesse BBB que realmente são inventadas. É, uma fofoca errada, entendeu? Poca leve traz e ainda levou e trouxe uma coisinha errada. E aí, né, Gudi? Cancela ou passa a pano pra uma fofoca errada? Ah, cara, eu acho que... deixa eu ver... É difícil uma fofoca errada, causa um... Eu já saí dali pensando assim... É que a Thaís me pediu porque eu imitava as pessoas, né? Ela, nego, tipo... Uai, como é que me imita? Ela falou assim, daí eu comecei a imitar ela. Daí a Poca falou que ela tava braba. Mas, ué? Ela me pediu? Arrumando treta onde não tem. É. Igual a outra lá que arrumou treta falando que tava dando em cima do cano, meu Deus. Ah, então... Cancela ou passa pano? Eu não sei. Olha, tem que... esse pensamento tem que ser mais rápido. Cara, é brincadeira. Ah, cancelou. Ah, então eu vou cancelar fofoca errada. Aê! A gente adora que cancela. A gente gosta que cancela. Desculpa, Poca. Desperdão! Gente, não é porque a gente é cancelador, é porque a gente gosta só do efeito. Me perdoa, Poca. Aqui a gente é uma cancelada de brincadeira. Vamos ver a próxima situação. Isso. Segunda situação. Cancela ou passa pano? Vamos lá. É meu último decreto aí e infelizmente eu preciso vetar o Gil hoje. Mais um. Fiuk. Algumas coisinhas que vem acontecendo aí também, inclusive hoje uma brincadeirinha que aconteceu no quarto, eu não achei legal. Ah, tamo atrapalhando o quarto é só deles, a gente sai. Não atrapalhando alguma criação. A exposição que a Karol, que a Carla teve, que o Bill teve, que ele teve, foi criado por uma pessoa que ele não vetou da prova. A gente tava brincando, a gente tava rindo ainda. Era o papo dele com o Nego Di, não era nada com você. Me desculpa, eu acho que isso não é um motivo forte pra você vetar uma pessoa comparada a uma pessoa que fez algo muito grave. O Eduardo de mão de tesoura. Ele tá desvelindo, tá precisando de um cor. Ele tá devastado. Mas e aqui, olha, o Arthur, ele não pode entender. Eu vou cancelar, eu vou cancelar. Não vou nem... posso cancelar? Pode! Cancela, Fiuk. Eu cancelei o Arthur, porque tipo assim, logo que ele fez isso eu me surpreendi, porque eu não pensei que ele faria. Ele ficou doído. Você acha que ele não deveria ter vetado o Fiuk? Não, eu acho que assim, ele pode fazer o que ele quiser. O jogo é dele. Mas aquela desculpa que ele usou, eu acho que é por outros motivos. Faltou abrir a boca. Eu achei muito raso dele querer usar uma brincadeira que a gente fez ali pra cancelar o cara, tipo... É, porque foi uma clara brincadeira. Pra vetar o cara, né? Você defenderia uma crush se você tivesse ali no caso? A Carol atrapalhou bastante a fluidez do casal, né? Arthur e Carla demoraram por conta daquela sofoca de que a Carla, na verdade, estaria afim do Bill. Enfim, se acontecesse com você, você ia também pegar as dores ali da sua crush? Ah, iria. Iria, porque no início eu até tive uma conversa com ele e, mano, a Carol, os oito, caiu direitinho. Ela foi lá falar pra ele que a mina que ele tava interessado tava dando em cima de outro cara e ele foi cobrar a mina. E, tipo, mesmo se fosse, eu falei pra ele, mano, a mina não te deve nada. Pois é. Não tem nada com a mina. Conheceu a mina ontem, nem... Se ela quisesse dar em cima do cara... Mas ele obedece direitinho, ó, Carol. Já percebi. Vamos pra última situação. Cancela ou passa pano? A primeira mulher líder da casa e a mulherada não tá nem aí. O nome disso é Recalque. A rainha do demônio. Eu tô passando mal. A primeira líder. A primeira líder mulher. Tá, vamos lá. Vai ficar parecendo que só a gente não foi. Meu irmão. Eu e meu irmão. É o filho dela? Ele tem cara de youtuber. Ele parece com a sua mãe. Eu achei parecido com a mãe dela. Um pouquinho. Parece. Parece o nariz. É, parece. Eu e meu irmão. Eu e meu irmão. Eu e meu irmão. Eu e meu irmão. Na coroação de Carol. E Carol chamando as coleguinhas de pau. A rainha do deboche. E aí? Cancela ou passa pano pra ela? Ah, não tem como passar pano. Não tem. Não tem como passar. Rapaz, unanimidade hoje. Não, não, não. Não, não. Cancela com gosto. É bom fazer isso aqui, né? Gostou. Eu sou louco. Agora eu entendo a galera que tá me cancelando. É gostoso, né? É gostoso. É uma delícia. Tome. Tome, meu tão. Cancelada. A rainha do deboche. Carol com... Pô, você, hein, cara? Depois não vai reclamar o pessoal te cancelar. Agora eu entendi. Como é bom cancelar o dote. Agora eu entendi a delícia que é. Então vamos ver como é que foi. Vamos, vamos. Quando você atendeu o Big Fone e imunizou ela. Juliette. Uh. Quebrou. Vai pra ali. Atenção. Dê uma imunidade a um participante. Indique o outro ao paredão. Agora. Paredão dos dois não seria bom. Se for Juliette e Lucas, ele volta. Eu acho que ele volta. Tem que imunizar ela, né? Juliette, imunizado. Valeu. Fiquei feliz mesmo pela Juliette. Você ter imunizado ela. Ela merece uma chance, né? Eu também acho. Eu não acho que ela... Ela hoje tem um coração bom. Eu também acho. Eita. E aí, e aí? E aí, Bill? O Brasil quer saber, eu quero saber, Bruno quer saber, Fernanda quer saber. Fernanda quer saber. Esse assunto aí. Essa imunidade de Juliette foi do coração ou fazia parte do plano de Projota? Não, não fazia parte. Fazia um pouco porque a galera queria tirar o Lucas e ele já sabia que ir pro paredão. Mas a Juliette era atacada como eu era atacada, entendeu? E acabou que eu queria enganar o outro também, o outro grupo, dando essa imunidade a pensar que eu tava dando essa imunidade justamente por isso. Gente, só agora que eu entendi, eu já tinha conversado com você um pouco antes de começar o problema. Sim, sim. Mas só agora eu entendi. É que eu acho que o público não entendeu em casa. Ah, sim. Você tentou enganar a galera do mal. E o outro, o outro grupo do mal achando que... E ao mesmo tempo foi legal com o Juliette. Sim, justamente, justamente. A galera toda entendeu diferente. Caraca! Entendeu o que era plano, né? Achou o que era o contrário? Por que você não corra muito pra fora a estratégia? Não, eu só... Sim, sim. Mas eu ficava ali pra tentar entender o que tava acontecendo no outro grupo. No início, todo mundo achou que você tava tentando do coração. Eu era meio que a Sara ali no meio ali, entendeu? Porque eu já tava com o público. Era um Sara espião. Um Sara ali, tipo... Você viu que eu nem ia expor. Mas se você olhar o vídeo ali, eu ficava bem assim, ó. Só assim, ouvindo e tudo mais. Porque a Sara explanou que ela era espiã mesmo. Você ficou mais na sua vida. Fiquei mais na minha ali tentando entender. Porque eu já sabia que ia colocar o Lucas e eu falei com o Lucas. Que elas vão combinar a volta pra jogar o Lucas no paredão. E ele sabia disso. Ele sabia disso. E você sabe que chegou na Juliette a informação de que na verdade tinha sido combinado, né? Sim, e foi pela amiguinha dela, a Vi Tube. A Vi Tube. A Telefone Sem Fio. Gente, a Juliette é uma participante muito querida aqui fora. Isso ninguém pode negar. E a gente separou alguns momentos seus na casa com ela. Vamos ver, acho que tá todo mundo... Posso ficar olhando? Tu trocando de roupa? Pode. Obrigada. Vou fazer um strip aqui. Por favor. Eu vou sentar aí também. Pra ver se eu fico calado um pouquinho. Eu falo com ele porque eu sou tagarela, mas eu insisto muito. Não, tu não é tagarela. Você só fala com um tom de voz de outro jeito. Você já sabe. Aí ele fala assim pra mim. Aí eu faço. Aí fica a gente sem se entender. Depois a gente se entende. Tem que ser engraçado. Tem que falar muito ou pouco, Bil? Tem que falar... Tem que falar médio, razoável. O que mais, Bil? Tem que se cuidar. Eita, Bil. Principalmente da saúde. Eita, Bil. Da estética. Eita, Bil. Escovar os dedos. Da cabeça também. Da cabeça... Ei, Bil. É engraçado que ele falava mais ou menos o que todo mundo falava, só que ele falava com carinho, com delicadeza, com simpatia. Teria dado um casalzão, viu, Bil? Acho que me arrependi. De verdade, me arrependi. Ó, você arrependeu. Isso vai virar capa da Globo.com. Não, me arrependi, me arrependi. A gente brincava, mas... Bil era hoje, me arrependi. Não, mas a gente brincava, era brincadeira muito saudável. A gente era muito amigo lá dentro, muito amigo mesmo. A gente incomodava lá dentro. Eu e a Juliette incomodava lá dentro com as pessoas. Vamos ver então, porque olha, a gente já pediu aqui perguntas e comentários de vocês através da hashtag. Então vamos ler, né? Coloca aqui. Cláudia Regina, do Rio Grande do Norte, mandou, o Brasil inteiro tá shippando o Jubil. O que você acha disso? A conexão de vocês é massa. É massa, gostei e aqui fora já é outra coisa, né? Eu deixei isso bem claro. Dá pra continuar shippando, então? Gostei. Dá, dá pra continuar shippando, dá pra continuar shippando. Aí, agora eu posso fazer uma pergunta? É, não tem gente mais essa shippação. Deixa eu falar. Também quando você tava saindo, a Carol foi te acompanhando, dando a mão até a porta e ela falou, lá fora a gente se vê. Você fez assim, ó. Vai se ver? Não. Você fala a Juliette ou a Carol? Não, a Carol. A Carol? É, ela foi te levando até a porta e falou, lá fora a gente se vê. Não quer papo? Não, não quero papo. Talvez se eu não tivesse visto os vídeos, né? Que eu vi os vídeos pelas minhas costas que aconteceu. Se eu estivesse lá na casa. Foi muito estranho os vídeos, foi muito feio. É, pesado você ver isso. Pesado, pesado. Quando alguém conta pra gente que alguém falou mal da gente. Porque se eu, eu falei isso, lá dentro eu falei, não leva isso lá, quando eu saí. Aqui é um jogo, não leva isso pro coração e lá fora a gente se vê. Eu vi. Mas eu, quando eu vi os vídeos... Eu não sabia. Eu não sabia disso, entendeu? É de coer, cara. Então, essa mensagem é pro Lucas, Juliette, Sara, Gilberto. Caio e Rodolfo também. Mas a gente não pode cancelar os canceladores também. Eu acho que a gente tem que ter... Mas olha, tem uma palavra que assusta todos os brothers da casa. Cancelamento. Todo mundo com medo de ser cancelado, né? Não é não, Kerline? Vocês chegaram lá falando sobre isso, sobre a história do cancelamento, né? Pra tentarem não cancelar uns aos outros. Eles queriam cancelar o cancelamento. É, sim. Essa era a ideia, né? Mas olha, fica tranquila, porque aqui não é eliminação, a gente cancela. Mas a gente também passa pano. É, a gente vai mostrar aqui algumas atitudes que rolaram na casa. E aí você diz se você cancela ou se você passa pano. Beleza? Combinado. Combinado. Então vamos lá. Eu vou explicar. A gente vai botar aqui as situações, tá? E aí se você quiser cancelar, você aperta esse botão vermelho. Eu super entendo se você quer ajudar. Eu também quero ajudar. Agora, o que eu falo, o meu pensamento, não é porque eu não copo. Ô, Rodolfo. Você não viu a briga do feijão? Gente, não deixa eu falar. Desculpa. Desculpa. Não lembro. Não, não, não. Desculpa. E a cara dele de coitada. Eu sei como é que o nome disso é Man Interrupted. E aí, Kerline, você acha que dá pra cancelar ou passar pano quando tá interrompendo a coleguinha a falar? Assim, vou passar pano para a Carlinha por ter saído. Ela precisava ter saído. Não, mas a gente já está interrompendo a colega. Agora, pro Fiuk, amigo. Eu falei pra ele. Vai lá, vai lá, Rodão. Vai lá. Cancelado. Cancelado. Ei, cancelou. Cancelou. Uma loucura o nosso estúdio cancelando a atitude de interromper a coleguinha.